Fala galera, beleza? Mateus Gameplays trazendo de volta pra vocês e bom galera, mano, toda vez vai fazer isso? Hoje eu tô trazendo pro canal o terceiro episódio da nossa série Minecraft Maze Runner E hoje eu tô aqui com o Mateus, a gente não tá em caos, de novo, a gente tá continuando, vamo? Vamo? Dá oi, aí Mano, ele é muito apressado nesse daqui Ele tá digitando Beleza, aí, cara Eu que tenho aqui na frente, no último episódio eu já avalei, ele não escuta Vem Vem logo, Mateus Olha ele fazendo a intro dele, desideia Galera, nós até aqui desde o último episódio E não encontramos a saída É um labirinto muito grande Tem hora que eu tenho a impressão que eu tô andando em círculo, na moral Cadê ele? Nossa, ele é apressado demais, gente, na moral Devia ter chamado o Mike pra gravar junto também Mas é muito ruim de se conectar todo mundo, que daí ele larga demais Mano Que dificuldade, galera Tá difícil Da gente achar a saída Eu tô aqui com o Mateus, né, mas Nós dois também Tá difícil Será que nesse episódio a gente acha a saída? Será que esse episódio pode ser o último? Bom, eu não sei se tem que quebrar os muros Eu não vou com essa ricares que o Mateus achou Eu não vou Ele vai me bater, ó, fica vendo Ué? Tá estreito? Mano, é muito estranho esse labirinto, na moral Deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos Mais séries, né E vídeos como esse Eu e o Eu e o Mateus vai tá Disponibilizando Esses vídeos pra vocês Beleza? Mas então Outra Vai lá pegar E o Win Galera, tem duas picareta Uma pra mim e outra pra ele Provavelmente Deixa eu arrumar aqui o inventário Aí Vamos que vamos Vai anoitecer E aí vai tá ferrado Tá escrito Key Key, se eu não me engano Acho que é chave em inglês Eu acho Eu não sei Aonde a gente precisa ir Só sei que tá dando Meu Deus Tem outro O que que tem aqui? Mano O que que tem? Ô, louco O chá deu o que dei pra ele, tá galera? Mas de boa, né Vamos que vamos Vem Tá comendo Galera, eu não sei Eu não faço ideia do que pode ter aqui Na moral Galera, tá muito Tem muita coisa Aqui Ai Meu Deus Meu Deus Galera Mano Tem muita coisa estranha A gente não consegue Ah, mentira Mas vamos Vamos que vamos Vem Eu já falei Eita Ai meu Deus É o Matheus me bugando Meu Deus Meu Deus Galera, tá difícil Tá muito difícil Cada esquina Cada esquina que a gente vira É uma Vamos dizer assim Rua sem saída, né Não tem saída Esse labirinto Que susto Achei que eu tinha visto um zumbi Agora Ferrou Tá Anoitecendo Nossa, galera Agora Ah, não tem nada Bom, mas que saco Vamos que vamos Vamos que vamos Mano Eu não tô dando hit Galera Tá dando umas lagadas É a chuva Ele vai pra um lado Eu vou pro outro Que legal Oh, meu Deus Tá tendo nada Galera, a gente não tá Achando a saída A gente não sabe onde tá a saída A gente não faz ideia De onde esteja a saída A gente não faz ideia de onde esteja a saída Você usa um múmia Cadê Você Merdo Vai, vamos Vamos que vamos Deixa eu dar uma Uma arrumadinha Por cima Porque o creeper Ferrou o mapa Tinha que ser Mano Aí Vem Não é eu Que tô batendo nele Na moral Mas não tem nada Peraí Aqui Aqui a gente ainda não veio Comer pra dar uma regeneração Eita Dita Quantos minutos tá Oito Cadê ele Nossa Fih Eita O Matheus adora fazer uma graça Né Vem aqui Oh Princesinha Baú Encontra o baú O que que tem Mano Mano Você não tem nada Por que você falou Vem aqui Que coisa Mano Tá tenso demais Cadê ele Ah mano Onde que ele tá Feio Se eu tiver achando a saída Ele tá badernando tudo Hum Esqueleto Legal Voltamos Ao centro Voltamos Ao centro Maravilha Vamos Vamos Encerrar Vamos Encerrar Quer dormir Dormir Primeiro Ele tá louco Pra me derrubar Aqui Vou dormir Feio Cê é louco Aí Deitou Aí Ainda vai dormir Salvar o spawn Ainda vai nascer bugado Vem Vamos Encerrar Encerrar Aí Mas então é isso galera Muito obrigado Se você assistiu Like Favorito Se inscreve no canal Se não for inscrito E deixa aí nos comentários Se vocês acham Que no próximo episódio A gente vai Encontrar A saída Beleza Mas então é isso No canal do Matheus Até na descrição do vídeo Dá uma passadinha lá O canal dele é muito legal Ontem ele tomou um sustão Mas então é isso Um abraço E falow Tchau 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 Tchau